Bom dia a todos que estão aqui presentes, bom dia a todos que estão aqui online, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a nossa celebração. Hoje, celebramos a plenitude da graça dada a Maria. E a sua felicidade, você me convida em Jesus. Maria acolheu em seu livre o Salvador. Celebramos, como toda a igreja, a Imaculada Conceição. Maria é plena da graça de Deus em todos os momentos da sua vida. Seu sim é testemunho e compromisso de cada um de nós na preparação do Natal. Hoje, também queremos dar graças a Deus por este ano que está chegando ao fim. Foi um ano difícil, mas sentimos a presença de Deus nos acompanhando. Queremos pedir a Deus por todos os professores que se esforçaram muito para que as aulas continuassem. Agradecemos a direção, a coordenação e a orientação pedagógica que acompanharam e orientaram para que tudo corresse bem. Agradecemos a todos que nos assistiram. E na escola nos deram apoio. A enfermaria, a cozinha, a limpeza, a secretaria, o financeiro, a RH, os corteiros, as orientadoras de estudo. Todos foram fundamentais nesse tempo. Queremos pedir por todos os nossos alunos, por todas as suas famílias, por todos os que perderam os seus entes queridos nessa pandemia. Pedimos por todos os que morreram nesse tempo, e, em modo especial, a professora Rosana e tantos amigos e parentes, em especial, o pai de Ana e de Paula e a sonda do professor Fernando. Enfim, colocamos as intenções de cada um de nós, para que o Senhor, através da minha, venha ao nosso encontro, nos confortando e nos dando sempre novas esperanças de vida. Enfim, nos com alegria, nessa nossa celebração, acolhendo o nosso presidente dessa missa, e participe da paróquia Sagrada Família. Senhor Jesus, amado, das trevas da vitória, só por as nossas esperanças, és nossa liberação. Vem, Senhor, 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 Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus o Pai e de Jesus Cristo, o Senhor esteja no vosso modo. Bendito seja Deus que nos reúneu na hora de Cristo. Bom dia a todos. Reunimos ao redor do Pai do Senhor, depositemos o nosso coração, a nossa vida, a nossa história, o ano que quase termina, as lutas, os trabalhos, os sonhos e tantas coisas que fazem parte da nossa história. O Senhor conhece o nosso coração, conhece a nossa luta, também conhece o nosso pecado e mesmo assim Ele nos convida para que possamos ficar perto do Seu próprio coração. Peçamos esta manhã a Ele que nos consiga o seu beijo. Senhor, que me preste salvar os corações arretendidos. Piedade, 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 piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, 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 piedade de nós. Senhor, que me preste salvar os corações arretendidos. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus, do amoroso reino e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe-nos os pecados e nos conduzão à vida eterna. Amém. 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 Leitura do livro de Gênesis Depois que Adão comeu no fruto da árvore, o Senhor Deus o chamou e disse Onde estás? E ele respondeu, ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo porque estava nu e me escondi Disse-lhe o Senhor Deus, e quem te disse que estavas nu? Então comeste-lhe da árvore, do cujo fruto temeu-me comer? Adão disse, a mulher que tu me deste por companheira foi ela que me deu o fruto da árvore e eu comi Disse o Senhor Deus à mulher, por que fizestes isso? E a mulher respondeu, a serpente enganou e eu humi Então o Senhor Deus disse à serpente, por que fizestes isso? Será maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais alfajos Astejarás sobre o ventre e comerás por todos os dias da tua vida Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar E Adão chamou a sua mulher, Eva, porque ela é a mulher de todos os viventes Palavra do Senhor Agradecimentos a todos os viventes Amém Agradecimentos a todos os viventes Jesus, alcançado em abertura, cantarás ao Senhor Deus, o cantor do povo e ele mesmo é de Jesus. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações, sua justiça, com seu amor sempre fiel, e a casa de Israel, cantarás ao Senhor Deus, o cantor do povo e ele mesmo é de Jesus. A salvação do nosso Deus, o cantor do povo e ele mesmo é de Jesus, o cantor do povo e ele mesmo é de Jesus. A salvação do nosso Deus, o cantor do povo e ele mesmo é de Jesus. A salvação do nosso Deus, o cantor do povo e ele mesmo é de Jesus. A salvação do nosso Deus, o cantor do povo e ele mesmo é de Jesus. Segunda leitura. Em Cristo, ele nos escolheu antes da curvação do mundo. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda bênção do Seu Filho, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Em Cristo, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e incompreensíveis sob o Seu olhar no amor. Ele nos predestinou para serem Seus filhos adotivos por interpédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da Sua vontade, para o valor da Sua vontade, para o valor da Sua glória e da graça com que Ele nos acumulou no Seu bem amado. Nele, também nós recebemos a nossa vontade. Segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de Sua vontade, nós fomos predestinados a serem, para o valor de Sua glória, os que deram de mão, colocaram a sua presidência em Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. E esteja convosco. Proclamação da Evangelha de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem cometida em casamento ao homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar, qual seria o significado da salvação? O anjo então disse-lhe, Não tenhas medo, porque encontrás de graça diante de Deus. Eis que receberás que darás a luz um filho e que porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre os seus descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, Como acontecerá isso, se eu não conheço ou nem como? O anjo respondeu, O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também, Isabel, tua parenta, considerou um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada externa, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se a mim segundo a tua palavra, e o anjo reditou-se. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Podemos cantar? A nós descei divina luz, A nós descei divina luz, Em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus. Cantai, Cantai o Senhor um canto novo, Porque hoje é um novo dia, Dia para recomeçar, Dia para voltarmos a respirar, Dia para rever os passos que já vemos, E nesses passos vermos as marcas profundas da nossa própria humanidade. Humanidade que cai, mas também se levanta para criticar. Humanidade que mata, mas também consola os aflitos espalhados pelo mundo todo. Humanidade que está nos consolado, Mas também ao olharmos dentro do nosso coração, Percebemos que Deus sempre se faz presente, De uma forma ou outra, Para dizer para nós, Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Por isso, cantai, Cantai as maravilhas que Deus faz constantemente, Ao nosso redor. Cantai pela partilha, Cantai pelo nosso Cristo. Cantai, Porque foi dentro da humanidade, Na simplicidade de uma camina, Que Deus escolhe, Nesta humanidade, Fazer o seu lugar. Escolhe a simplicidade de vida, O lugar propício para ele nascer. No lugar propício para ele fecundar o próprio amor. Amor que vai curar, Amor que vai restaurar, Amor que vai compreender, Amor que vai escutar. Por isso, É necessário, É urgente, É urgente, Podermos ouvir, A palavra que Deus proclama dentro do nosso coração, Os apegos que Ele faz para cada um de nós, E da forma que Ele encontra para apresentar-se o nosso próprio caminho. É o Deus de Ternura que se encarga no ventre de Maria. E a partir desse ventre, Nós, humanos, Também somos chamados a podermos descobrir, Refletir, E compreender-nos, O que Deus viu, Na nossa humanidade, Para rescatar-la, Salvá-la, E considerar o seu próprio amor. Se Deus viu alguma coisa importante, Se Ele viu, Uma realidade amorosa, Dentro de nós, Então, não permitimos, Nós, suas criaturas, Vemos o contrário dos outros. Se Deus, a cada minuto, Vê vontade em nosso coração, Vê esperança em nosso coração, Entrega o seu perdão, Para que tenhamos vida, E vida na abundância. Porque o motivo de todos nós, Vemos o contrário daquilo que Deus viu. Por isso, Maria hoje nos ensina, A podermos enxergar a vida, Para que podemos ver a vida, Em cada um de nós. A podermos descobrir, As belezas que Deus vê, Em cada um de nós. E mesmo que Deus esteja assustados, Agobiados, Desesperados, Por tudo aquilo que acontece, É preciso confiar. É preciso dar esse passo humano, Que espere-se que se entregue a generosa, Que nasce no nosso próprio coração. Porque eu confio, eu não temo. Porque eu confio, eu me arrasto. Porque eu confio, eu sei esperar. Para Deus, nada é impossível. Porque eu confio, eu sei. Que existirá um novo dia, Que poderá iluminar uma vez mais, O nosso próprio coração. Por isso, cantai. Cantai, Porque aqui nós, Somos esse povo, Que pronuncia as palavras, De nossa querida mãe. Eis aqui, A tua serva, Senhor. Sou teu discípulo, Teu missionário, Teu enviado. Soprai-se meu fortemente, Meu coração. Soprai-se meu fortemente, Para que possa programar palavras vivas, A humanidade ferida. Soprai-se, Senhor. Para que nunca esqueça, Que o Teu amor habita, Dentro de nós. Soprai-se, Senhor. Porque o Teu Espírito, Sempre se renova. Sempre da força. Sempre da vida. Soprai-se, Senhor. Para que bendamos a ver, Que os outros, Também façam parte, Do nosso caminho. Que os outros, como eu, Também somos imagem e semelhança, Do Teu próprio amor. Soprai-se, Senhor. Para que possamos curar, Esta humanidade, Caída. Esta humanidade, Abobiada. Esta humanidade, Que por diversos motivos, Há muito tempo, Deixo de acreditar, No próprio amor. Olhar, Maravilha. E olhar para essa humanidade, Coração, Que hoje encerra, E também, Oferece, O Seu Coração. Coração, Talvez, Machucar. Mas um coração, Que se doa, E se entrega. E nesse entregar-se, Confia, Totalmente, No Seu próprio, Criador. Maria, Santíssima, Abençoa, O nosso caminho. Abençoe, A nossa escola. Abençoe, Todos aqueles, Que trabalham nesse lugar. Abençoe as irmãs, Que fazem parte do trabalho, Há muito tempo. Abençoe as famílias, Que confiam, Que trabalham aqui, Que oferecendo. Abençoe, A cidade, E o nosso Brasil. Para que nunca, Seja necessário, Acudir, Abençoe, 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 Extraordinários, Para entendermos, Que Deus, Sempre, Está, Do nosso lado. Não tememos, Não tememos medo, Pois, Deus, Encontra, No nosso lado. Não tememos, Porque Deus, Carinha, No seu povo. E que a alegria, Se apoder, Do nosso coração, Se apoder, Do nosso lado. Para que possamos, Farar da humanidade. que Deus sempre cumpre as suas promessas e porque Ele sempre cumpre as suas promessas Ele sempre dá um jeito para adaptar em nosso próprio coração limpemos o nosso coração para que Jesus possa nascer e crescer cada dia dentro de nós louvado seja nos temos visto para sempre professamos a nossa fé creio em Deus Pai, todo poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo segundo o Filho nosso Senhor que foi conhecido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria apadeceu sobre nós filados, foi crucificado, não desceputado desceu a voção dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai e todo poderoso para um dia de vir a julgar os filhos dos mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na glória na glúmia dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne e na vida eterna Amém apresentemos confiantes ao nosso Deus as intenções que nascem do seu povo o povo que lhe ama após cada prece rezemos Senhor escutai a nossa prece Senhor escutai a nossa prece por toda a igreja que neste tempo de pandemia se esforça para manter sua missão evangelizadora rezemos Senhor escutai a nossa prece por todos os nossos educadores que fazem parte desta missão educativa que com empenho e generosidade serviram ao longo deste ano rezemos Senhor escutai a nossa prece por todas as nossas famílias para que em nosso amor misericordioso encontrem a fortaleza e a sabedoria para realizar a sua missão de igreja doméstica rezemos Senhor escutai a nossa prece pelos nossos alunos que se empenharam no caminho do atribuzado para que fortalecidos com a vossa graça sejam sinais de esperança de um mundo e do outro rezemos Senhor escutai a nossa prece pelas irmãs da providência que inseridas nesta missão alimentem a chama do palisma legado de São Luís Escrozói rezemos Senhor escutai a nossa prece por todas as pessoas que sofrem as consequências da pandemia do Covid-19 rezemos Senhor escutai a nossa prece e no menos inenso apresenta-se a minha intenção de ser hoje traz em seu próprio coração Senhor Senhor da vida escutai a Deus derramei nos orações o teu amor para que junto com teu filho que venhemos nas portas do teu próprio coração por Cristo nosso Senhor Do que Deus de f authenticity oraberedo o teu property em meu coração de seu nome meu coração audi do que Deus sinto Deus oraberedo é que o teu식 nós que lhe orabedo sinto sinto o teu venho que não ou devочь o teu Amém. 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 Acolhendo-nos o sacrifício da salvação que nos oferecemos na festa da Virgem Maria, concebida sem pecado original, e ao proclamar-nos que a Vossa graça apresentou de toda a culpa, livrai-nos com sua intercessão de todo o pecado, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco E Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor, nosso Deus Na verdade, a justa necessária é o nosso dever e salvação Dados graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo Deus é Deus e Deus, a fim de preparar para vosso filho Mãe que fosse dita dele Reservaços a Virgem Maria Da mancha do pecado original Enriquecendo-a na plenitude da vossa graça Nela, nos destes, as milícias da Igreja Esposa de Cristo, sem ruga e sem mancha Resclandecente de beleza Puríssima, na verdade, devia ser a Virgem Que nos daria o Salvador O cordeiro sem mancha Que tira os nossos pecados Escolhida entre duas mulheres Modelo de santidade E advogada nossa Ele intervém constantemente Em favor de vosso povo Unidos à multidão dos anjos e dos santos Proclamados à vossa bondade Cantando alma Cantando alma Amém. Oh, santas autoras, oh, santas. Oh, santas autoras, oh, santas. Na verdade, Pai vosso que são, e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramar-nos sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo vosso Filho e Senhor vosso Santificai a vossa fé e a paz, Senhor Estando para ser entregue e abraçando-lhe vivendo de paixão Ele tomou o pão, deu graças e partiu, e deu aos seus discípulos e zéu Tomai todos e comem Isto é o meu corpo, que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente E o Deus e os discípulos e zéu Tomai todos e bebeis Isto é o cálice em Deus Santo O sangue da nova e a terra é isso Que será derramado por vós, por todos Para remissar os pecados Fazer isto e o pôr-lhe-á de mim Eis o mistério da fé Senhor, Senhor, a vossa morte E procuramos a vossa ressurreição E este Senhor Jesus Se levanta, pois, a memória da morte e a expressão de vosso Filho Nós vos oferecemos o Pai da vida e o Cair de Siga a salvação E vos agradecemos, porque nos tornaste dignos De estar aqui na vossa preferência e vos servir E nos recebemos a índole da vossa fé E nos suplicarmos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Mas que ele é de nós, num só corpo e num só Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Que se faz presente para o mundo inteiro Que ele é crescente na caridade Como o Papa Francisco Com o nosso bispo Pedro E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa senhora Lembrai-vos também Dos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição As irmãs, trabalhadoras, alunos Que passaram pela escola e já partiram no encontro do Pai E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós A luz da vossa face E de verdade aos caras dos nossos filhos Enfim, não vos pedimos Tente piedade entre os dovos cidades Participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus E nossa Mãe E os apóstolos e mártires Salmão e Sanca Asparto Antônio E todos os que dispunham a vos servir Afim de vos louvar-vos E glorificar-vos Por Jesus Cristo, o vosso Filho Nós cederemos o Senhor E nos cederemos Por Cristo como Cristo é Cristo A voz do Senhor E o Senhor poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Adore para sempre Amém Com a família de somos Apolamos ao nosso Pai Dizendo Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos enche de sair em tentação Mas livrai-nos com o mal Livrai-nos Que todos os mares do Pai Dai-nos hoje a vossa paz Ajuda-nos pela vossa misericórdia Sejamos sem perigo e exibir E protegi-nos Que todos os perigos Enquanto vivemos a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salve-nos Vosso reino Poder e a glória Aparece-se Senhor Jesus Cristo Dizeste-se As vós apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não lhe os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-me segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós me sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Cristo Senhor Esteja sempre com o vosso nome O bem o de Deus Que tirais o pecado Tem de verdade Tem de Deus Que tirais o pecado Tem de verdade No meio de Deus que te dás o pecado Dá-nos a paz, dá-nos a paz Dá-nos a força, dá-nos a paz Provai e defende, como o Senhor recorre, feliz em que Ele encontra seu refúgio, eis o governo de Pedro sentindo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de interesse em minha morada, mas desejo uma palavra e a exibição. Que o corpo de Cristo nos guarda na vida eterna. Amém. 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 Consalva os canzões, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Comparável Mãe, guardar-me e ferter-me, como filho é propriedade vossa, amém. Como filho é propriedade vossa, amém. Maria de Madurada, como seis anos, rogará por nós. Especialmente, as imagens que foram aqui, os funcionários deste lindo lugar, tem para as famílias que confiam na educação deste lugar, tem para todos aqueles que já passaram por esta escola deixando uma marca. Marca que ainda continua aqui nos corações de cada um de vocês. E o Senhor esteja com vosso corpo. E Ele está com o rei de nós. E que Deus, todo amoroso, rei com misericórdia, abençoe suas vidas, suas famílias, esta escola, descanso de alegria, esperança, paz, trabalho e o tomo da saúde. Amém. 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 Chega de graça e consolo Venha a minha frente no mundo Nossa França é que será A luz que a luz da terra O mundo que nos espera E o mundo que nos espera O mundo que nos ama O mundo que nos ama O mundo que nos ama